Fala galera do YouTube, como é que cês tão? Fala galera do YouTube, como é que cês tão? No vídeo de hoje a gente vai tá falando aqui dos 5 erros chaves que Loelo comete. Antes de começar, eu queria te pedir pra deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal que é muito importante. E conferir se o sino de notificações tá ativo. Tem bastante gente reclamando que não tá recebendo os vídeos. Bora começar. Todo mundo sabe que quanto mais elo você pega, melhor são os jogadores que caem contra você e do seu time. E o que as pessoas normalmente não entendem, até aquelas que são em elos mais baixos, é o que cria essa diferença de habilidade entre as ligas mais altas e as ligas mais baixas. Eu jogo algumas partidas no Loelo pra gravar a série do Bronze ao Diamante, que você pode encontrar aqui no canal. E minha experiência de jogo nessas contas me permitiu enfrentar as adversidades entre os jogadores que eu estava acostumado no mestre e o pessoal do Bronze, do Prato, do Gold ou Platina. Essa é uma lista de 5 erros comuns que são cruciais para os ranks mais baixos, mas também se estende para os ranks mais altos. Embora esses não sejam os únicos erros que as pessoas cometem. Então vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei, que é um erro que o pessoal comete bastante, são itens sem sentido algum. A riqueza é relativa. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se gastar todo o seu dinheiro tentando reviver a carreira musical de alguém que não faz mais sucesso, você não teria mais nada. Um conceito similar se aplica ao LoL. Não importa qual bem você farme, se seu primeiro item de trim da mestra seja uma manopla congelada e uma bota de poder de habilidade. Então é como se você não tivesse farmado nada. É um exemplo extremo, mas eu acho que você me entendeu. O maior erro que eu vejo em relação a itens sem sentido é que essas pessoas vão comprar o mesmo item para toda a partida. Eles veem o jogador profissional rushar o item X contra o campeão Y e então eles gastam o resto dos dias rushando o item X. Mesmo quando o item Z seria uma escolha muito melhor. Builds não são coisas estáticas, galera. Elas devem ser adaptadas com cada jogo. Compre itens que são adequados para a sua lane. Vou te dar um exemplo. Se você estiver jogando contra um campeão que dê bastante alto ataque e seja um atirador e você é melee, por exemplo, a escolha perfeita seria uma tab ninja, ou seja, uma build de acordo com o seu objetivo. Se você precisa de um sustento infinito na lane, ou se você puxa a torre com rapidez, ou até mesmo se você precisa de estourar com os carregadores no midgame e etc. Quem estiver fidado no time inimigo, quais itens o seu time comprou e assim por diante. Ao aproveitar ao máximo os seus itens, você melhora suas chances de ser eficaz e vencer mais jogos. O segundo erro é a noção errada da tela de seleções de campeões. Um jogo pode estar definido na seleção de campeões, considerando que há um inegável elemento estratégico na seleção de campeões que influencia o fluxo do jogo. Essa estratégia não é muito importante na fila solo, especialmente nos eros inferiores. Aqui está uma frase que eu gosto de falar e que eu acredito ser verdade. Um jogador que é experiente e confortável com um campeão que não é tão forte é muito mais valioso para seu time do que um jogador que é inexperiente com um campeão OP. Não são problema, mas elas certamente não são os fatores determinantes nos jogos ganhos. Há várias coisas mais importantes para se preocupar. Você não deve escolher um campeão só porque você vê ele como forte. Na minha experiência no Loelo, há muito mais jogos perdidos devido a pessoas escolhendo campeões OP e não sabendo como jogar com eles, do que realmente jogos vencidos devido a estômago com os campeões OP. Na minha opinião, há três coisas importantes para você escolher um campeão. Escolha um que você seja bom com ele, escolha o que sua equipe precisa, e escolha o que funciona melhor e contra o time adversário. A primeira regra sempre vai ser a mais importante. Não importa se o Amumu é a escolha perfeita para o seu time e contra o time adversário se você não sabe jogar com o Amumu. Você só vai estar derramando o tipo errado de lágrimas. Próximo aqui é mecânica e posicionamento fraco. Eu diria que bastante gente seria capaz de subir uma liga inteira se sua mecânica pessoal fosse um pouco melhor. Se eu ganhasse um real para cada vez que alguém perdesse um minion que é grátis, eu teria dinheiro suficiente para comprar Rito Gomes. E implementar um sistema no qual você teria de passar por um teste. Se você não tiver 70 de minions em 10 minutos, você teria que se acostumar jogando com bots, porque não poderia jogar ranked. Sério, não tem motivo para você estar perdendo minion de graça, mano. O farm é a maneira mais eficiente e confiável de ganhar ouro, e é algo que realmente não deve ser ignorado. Um bom número para pegar tirando jungles e suporte é 70 minions por 10 minutos de jogo, ou se você conseguir pegar 80. 70 realmente não é muito para ser obtido. Apenas requer prática, entre em jogos personalizados e treine bastante, isso fará milagres. Além do last hit, há outras formas da mecânica que estão faltando nos elos baixos, a maioria dos quais se manifestam na fase de rotas. O haras ou a falta dele é muito grande. E como eu disse em um vídeo, não vale a pena você ir no meio do jogador para poder pegar o minion e perder metade da vida. Ou cometer qualquer outro tipo de erro e o lane adversário me deixava em paz e não me punia por nada. Da mesma forma, as pessoas muitas vezes extrapolam para pegar o farm e logo encontram-se zoneadas da onda de minion. O problema é que os jogadores de elos mais baixos estão acostumados a jogar contra outros jogadores de elos inferiores que não punem seus erros. Portanto, continuo a cometer esses erros e somente quando jogo com os jogadores melhores são punidos por eles. Você pode perguntar o que fazer para aprender com esses erros, se é impossível reconhecê-los, a verdade é que é difícil. No entanto, nem todos esses erros são grandes obstáculos para você no seu elo atual. Quanto mais você subir, mais desses erros você será punido e terá que melhorar o seu estilo de jogo. É isso que significa subir de elos e ser um jogador melhor. Eu pessoalmente ainda tenho muito a aprender e ainda estou encontrando pontos fracos no meu jogo. Outro método bom é observar fluxo e traçar dicas entre o que você faz e o que os streamers fazem. Muitas vezes essas diferenças estão onde você poderia estar melhorando. Tente se colocar no lugar de um dos jogadores, tente imaginar o que você estaria fazendo no seu lugar e veja como isso difere do que realmente ele faz. Por fim, o posicionamento de um jogador de elo mais baixo em teamfight é geralmente muito ruim. Eles normalmente não identificam as ameaças e se expõem demais. Por exemplo, lidam com ameaças à medida que ocorre em vez de evitá-las, o que pode ser extremamente fácil de resolver. Não é incomum ouvir os jogadores de elos mais baixo dizerem Ah, eu não consigo fazer nada, o Rengar me deu um hit só. O que é meio verdade, mas o Rengar explode campeão que não tem muita vida, mas também é evitável se for jogado corretamente. Último erro aqui é a incapacidade de finalizar jogos e tirar vantagens. É estranho dizer que meus jogos no Raelo são muito mais curtos do que os jogos no Luello. A razão pra isso é porque quando estão à frente, elos outs te espreme até você perder o jogo e os elos inferiores são mais propensos a simplesmente sacudir sua mochila de vez em quando. Nas ligas inferiores, o ritmo do jogo não muda realmente se a equipe estiver na frente. Eles não forçam objetivos, não vão nas rotas que estão perdidas e não negam os minions da jungle inimiga. A desvantagem nesse estilo de jogo é que ele permite que os inimigos encontrem janelas de oportunidade de volta pro jogo. Eu me vi dando muitas instruções aos meus colegas de equipe sobre o que fazer em certas situações. Por exemplo, um mid lane que tá ganhando, muitas vezes apenas continua farmando em vez de pressionar o lane inimigo ou pegar a torre. Um exemplo similar, um jungle ficar farmando a selva dele e gankar ao invés de forçar a torre e fazer com que o jogo gire em torno do dragão. Aqui está uma grande dica pra você finalizar uma partida, galera, que é o oráculo. O oráculo é aquela coisinha que você compra lá pra você poder tirar o ar de inimiga. Com o oráculo você nega completamente a visão do inimigo e quando estiver atrás ficarão 110% passivos. Muitas vezes desnecessariamente negando-se a si mesmos e fazendo com que eles realmente contestassem objetivos como o barão e torres das laterais sem eles mesmos saber onde estão o time inimigo e pra onde eles estão indo. E visão é poder, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Deixa um like aqui, se inscreve e confere se o sino de notificação está ativo. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos links de e-book que tem muita informação valiosa e que com certeza vai te ajudar a chegar no seu objetivo. É nóis e até o próximo vídeo.